Eu entro na porta viajando sonhos, espelhos me encontro, nada é perfeito, por isso meus olhos não são as que vejo A realidade daqui é melhor, daqui pra pior, a sombra que tá nesses olhos passando mais quieto tentando ver só Eu vou pra lá, eu vou pra cá, mas essa sombra reside, me encontro pra cá, pro lado de lá, botão nesses olhos é que te define Eu vou pra lá, eu vou pra cá, mas essa sombra reside, me encontro pra cá, pro lado de lá, botão nesses olhos é que te define Eu vou pra cá, mas essa sombra é uma coisa que eu vou pra cá, mas essa sombra é uma coisa que eu vou pra cá